Dá? Absorver esse conteúdo? Claro. Na verdade, eu fui a pessoa que precisava de autocontrole, que não tinha autoestima, que era impulsiva, que achava que os homens não prestavam, que não tinha autoestima, que terceirizava a responsabilidade. Eu sempre fui de fazer acontecer e trabalhar. Mas eu achava que a razão das mazelas da minha vida era sempre culpa do outro. O outro é mal, o outro é injusto, o outro não presta, o outro, o outro, o outro. Engraçado que o mundo não mudou, só piorou. E a minha saúde mental só melhorou. Quando eu entendi que eu sou dona da minha vida, eu sou protagonista. Se eu ficar buscando apoiadores para os meus processos fora de mim, eu não vou encontrar solução para o meu problema. É a mesma coisa eu chegar aqui e falar para você, eu estou de dieta, Rodrigo. E aí você, com muito carinho e amor, você vem e serve uma torta e um bolo. Aí eu vou e como a torta, como o bolo, engordo. E amanhã eu tenho consulta com o nutricionista. Mas sabe o que é? Eu estou indo em muito podcast. Eu fui no Rodrigo... E lá só tem comida boa. E lá tem torta. Eu fui na Amanda e lá só tem pizza. Eu fui lá no Tiago e tem salgadinho. Eu fui lá na Cíntia, ela me deu vinho. Ah, eu estou buscando o quê? Mas não só é você que está de dieta. Ah, mas a culpa é do Rodrigo que me serviu torta. Não, você é uma fraca. Você comeu porque você quis. É mais difícil resistir quando tem pessoas te oferecendo? Sim. Só que você não precisa buscar apoiadores para um projeto que é seu. Não, você é um projeto que 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 é um